Música E nesse mês de outubro ocorreu o aniversário de 10 anos do Centro Conjunto de Operações de Paz do Brasil, o SECOPAB. Criado através da Portaria nº 952 do Ministério da Defesa, tem a missão de apoiar a preparação de militares, policiais e civis brasileiros e de nações amigas para as missões de paz e desminagem humanitária, buscando constantemente ser referência internacional na promoção da excelência do preparo dos recursos humanos nas missões definidas em sua criação. Desejo muito sucesso para a instituição e para os profissionais envolvidos neste processo. Tive o prazer de estar em 2019 recebendo instrução e posso assegurar a qualidade e empenho de seus instrutores. Parabéns, SECOPAB e até breve. E se a sua instituição possui algum evento ou informação relacionada à área de defesa e segurança, envie um e-mail para a nossa produção. Nosso e-mail é contato arroba defesanews.tv.br Divulgue, compartilhe. Vamos levar a informação para quem gosta e para quem precisa. sindikos. .